E aí galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador do Capê e hoje eu vim mostrar pra vocês o casal número 14 Mas antes de mostrarmos o casal número 14 dê o like, se inscreva no canal e vamos fazer o canal crescer Esse casal 14, gente, foi montado inicialmente buscando cor Eu tinha muito pouco asa cinza, asa clara e diluído Eu perdi algumas aves aqui que eram muito importantes pro meu trabalho E aí eu precisava aumentar o número de aves Então eu tinha que acasalar duas aves que tivessem o gene de asa cinza, asa clara e diluído Então eu peguei um macho muito bom que eu tinha De uma família fechada Trabalhado com um pouco de consanguinidade, endogamia é o termo correto E peguei esse macho e acasalei com uma fêmea cinzela Asa cinza canela De uma linhagem muito aberta que apareceu do nada, que eu nem esperava Eu fiz um casal pra tirar a R e apareceu essa fêmea opalina cinzela, verde escuro Mas eu tinha outras opções de fêmea e asa cinza Então eu escolhi a que mais se encaixava em termos fenotípicos com o meu macho E gostei muito do resultado Estou extremamente feliz com o resultado Então eu vou explicar pra vocês Como eu fiz esse casal O pedigree dos dois E depois eu mostro os filhotes Esse é o macho do casal 14 Um macho asa clara celeste Eu achava que ele era um diluído Mas como vocês podem ver Ele tem a barbela roxa E ele é um macho asa clara Esse é um macho, gente, muito bom De ótimo direcionamento Ótima largura de ombro Forma trapézio E vocês me perguntam O que é o direcionamento? Então vamos ver O direcionamento de penas da cabeça É isso que está apresentado pra vocês em amarelo Tá? Quanto mais em direção ao bico Essa seta for Formando o efeito búfalo Ou o famoso efeito invertido Melhor Outra coisa extremamente importante É a largura de ombros Quanto mais largo o ombro dessa ave Mais eu gosto Essa é uma característica que eu gosto bastante Outra característica dessa ave Que eu gosto muito É a relação entre cabeça Que vai pegando toda a cabeça E a máscara E o corpo Até o puleiro Notem nessa marcação azul E nessa marcação vermelha Que eles têm mais ou menos A mesma proporção Isso geralmente Fará com que o animal Não tenha um pescoço Muito proeminente O que esse bicho não tem Que também é uma característica Que me agrada muito Então esse macho É um macho muito bom Principalmente Se vocês olharem Como diz o manual da FOB Ele forma o trapézio Muito É claro Com ombro e parte baixa Já a fêmea Ela é uma fêmea Cinzela Ou seja Ela é asa cinza E asa canela Ao mesmo tempo Verde escuro É uma fêmea larga Mas que marca muito o pescoço Tem a gola muito levantada Não direciona tanto Embora tenha ombros largos Mas essa característica Que eu não gosto na fêmea Eu encontro no macho Então ela pode ser corrigida Nos filhotes Porque o acasalamento Quando se faz Baseado na morfologia O ideal é que você pegue Uma ave Que complete a outra E foi exatamente o que eu fiz Neste casal Embora o objetivo inicial Seja trabalhar a cor Mesmo montando esse casal Baseado na cor E obviamente no fenótipo Eu sempre faço A avaliação do pedigree Para ver o que pode vir E se vocês prestarem atenção No pedigree dessa ave Marcado em preto Tá? Em quadrados E retângulos pretos Você pode notar Que aqui nós temos um casal Que é formado Por esse macho verde claro E essa fêmea opalina celeste Que são duas aves Muito boas de fenótipos E que vem de duas famílias Muito interessantes Esse casal Ao ser acasalado Gerou duas filhas A primeira filha Uma fêmea Opalina celeste E outra fêmea Opalina canela verde claro Fêmeas diferentes Em termos de pena Mas de muito boa qualidade A primeira fêmea Foi acasalada Com esse macho Opalino celeste De mesmo fenótipo E a segunda fêmea Foi acasalada Com esse macho Opalino celeste Filho Do casal anterior Este acasalamento Gerou O macho Opalino De asa clara celeste Notem Notem Que todas as aves Que eu mostrei Até agora Tem a mesma característica Deste filhote O que indica Que Os acasalamentos Até agora Dentro dessa família Tiveram O efeito desejado E agora Vamos ver os filhotes Os pais Têm Características Que se completam Será que os filhotes Vieram igual ao pai Ou igual a mãe Deste filhotes Deste filhotes Deste filhotes Deste filhotes Dentro da mulher Música 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 E aí, gostaram? Então, muita gente tem solicitado que eu mostre os casais que eu fiz, por que eu fiz e os filhotes para ver se o resultado foi aceitável ou não. Eu estou esperando pelo menos duas rodadas de criação de cada casal para eu começar a apresentar para vocês. Mas já estou preparando o casal 37, já estou preparando o casal 38, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Por que montei, como montei e o resultado. Acompanhe os casais de 2020, estão ficando muito legais os filhotes. Um abraço e até o próximo vídeo.